Olá, tudo bem? Seguindo aqui os nossos comentários ao CPC de 2015, depois daquele conflito de interesses que você viu rolando lá nos comentários ao artigo 19, chegamos ao artigo 20, espero que com aquela situação já devidamente pacificada, espero que você não ouça nesse vídeo nem mais um barulho estranho aí de nenhuma guerra de gatos. E agora nós vamos então conhecer o texto desse artigo 20 e logo na sequência eu faço os comentários pertinentes. Ele disciplina da seguinte maneira, é admissível a ação meramente declaratória ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Texto bastante simples e parece ser até mesmo auto-explicativo. Ele está tratando aqui especificamente da chamada tutela declaratória impura. E a doutrina classifica dessa maneira, denomina essa tutela declaratória de impura justamente porque aqui o artigo 20 assegura a parte, a possibilidade de propor uma ação meramente declaratória mesmo diante daqueles casos em que a violação do direito aconteceu e a violação do direito nesse caso poderia gerar o direito a uma a uma ação condenatória. Quer dizer, houve um dano, mas eu não desejo nesse primeiro momento buscar o dano, a condenação ao pagamento do dano, ao ressarcimento do dano. Eu só quero buscar basicamente a declaração da existência ou da inexistência de uma determinada relação jurídica. E o artigo 20 possibilita então a parte autora que propõe a ação meramente declaratória mesmo diante dessa hipótese em que a violação ao direito já se deu. Então, essa regra obviamente que ela é excepcional naquelas hipóteses em que o autor assim desejar. Quer dizer, o autor não quer buscar a condenatória. Isso porque quando a gente tem uma ação condenatória, nós temos algo a mais do que uma mera declaração. Eu quero que o juiz imponha ao réu uma obrigação de adimplir aquela obrigação. Já na ação que é meramente declaratória, isso não acontece. O juiz apenas vai declarar sobre, como a gente viu nos comentários ao artigo anterior, ele apenas vai declarar sobre a existência, sobre a existência ou sobre o modo de ser de uma determinada relação jurídica. E a doutrina vai explicar que essa previsão do artigo 20 decorre necessariamente da previsão constitucional que estabelece sobre a inafastabilidade da jurisdição. Quer dizer, é inafastável a jurisdição havendo lesão ou ameaça a direito. E nesse caso aqui, como complemento a esse dispositivo constitucional, o artigo 20 vai assegurar que a parte, se assim desejar, busque o poder judiciário tão somente para ver declarada aquela situação jurídica. Se ela existe, não existe ou a forma, o modo como ela existe. E para entender isso, a gente tem que fazer aquela clássica distinção entre os tipos de ação, que vai implicar também na distinção entre os tipos de sentença. E a doutrina, aí vai ter uma discussão bastante ampla. Há determinados autores que fazem uma distinção em três tipos de ação. Outros autores vão fazer uma distinção em cinco tipos de ação. Eu vou trabalhar aqui com essa divisão em cinco tipos, que é uma divisão maior, para que você possa compreender e aí buscar as referências cabíveis para buscar entender essa discussão doutrinária e se posicionar diante disso. Pois bem, quando a gente fala de uma ação que seja meramente declaratória, como nós vimos no vídeo passado, nós estamos discutindo uma crise de certeza sobre a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, certo? Então, ela se destina a acabar com essa crise de certeza. E as outras ações todas, elas têm um fundo declaratório. Por isso que quando a gente se refere à ação declaratória, nós geralmente tratamos da ação que é meramente declaratória, quer dizer, aquela ação em que eu busco tão somente a declaração, nada além da declaração. Além disso, nós temos um outro tipo bastante comum, né? Que é a ação condenatória. E na ação condenatória, eu não vou trabalhar com uma crise de certeza. Eu vou trabalhar com uma crise de inadimplemento. Então, há uma obrigação e essa obrigação não foi adimplida. A parte vai ao Poder Judiciário e busca o adimplemento, busca a condenação do réu para que ele, então, faça o cumprimento daquela obrigação, seja uma obrigação prevista no contrato ou mesmo uma obrigação decorrente de uma relação extra-contratual, ok? Então, veja, na ação condenatória, nós temos um fundo declaratório. Porque quando o juiz condena o réu, por exemplo, a pagar uma determinada indenização para o autor, antes de condenar, fatalmente, ele vai declarar a existência de uma relação jurídica. Mas veja, nesse caso, nós não temos uma mera declaração. Nós temos uma declaração seguida de uma condenação. Além disso, temos a ação constitutiva. E aqui, eu não estou tratando nem de crise de certeza e nem de crise de inadimplemento. Porque a ação constitutiva, ela vai ter por finalidade criar, modificar ou extinguir uma situação ou uma relação jurídica. É o que a gente percebe, por exemplo, numa ação de divórcio. Quer dizer, vai acontecer fatalmente, ao final do processo, a desconstituição daquela relação jurídica contratual de casamento que havia entre as partes. E aí, nós temos, então, uma ação chamada de constitutiva. Além disso, temos a ação mandamental. E, além da ação mandamental, temos também a executiva lato senso. E, entre elas, há uma discussão muito grande. A doutrina vai divergir grandemente a respeito dos critérios para distinção de uma ou de outra. Mas, basicamente, quem trata, quem explica a ação mandamental vai dizer que ela tem algo além da ação condenatória. Quer dizer, há a condenação, mas, além da condenação, há uma ordem de cumprimento daquela obrigação que foi imposta na decisão. Já a executiva lato senso vai explicar uma boa parte da doutrina que ela reconhece a violação a um determinado direito, determina a realização já de atos executivos para que se dê o cumprimento daquela decisão. Quer dizer, ela se chama executiva lato senso justamente porque a própria decisão já estabelece meios executivos dela mesma. É o caso, por exemplo, de uma ação em que se discute, vamos imaginar, as ações possessórias, em que se discute reintegração de posse. Aí nós vamos ter o quê? Uma decisão em que o juiz vai determinar a reintegração de posse já com os meios executivos para efetivação dessa decisão. Ok? Então, esses aí são os cinco tipos de ação e também os cinco tipos de sentença que a gente pode ter. Alguns autores vão defender que há uma classificação não em cinco, mas em três espécies e aí eles retiram dessas espécies a executiva lato senso e a mandamental e incluem esses dois tipos como subtipos de uma ação condenatória. Ok? E por fim, é importante a gente tratar, quando trata de ação meramente declaratória, sobre a discussão que a doutrina e a jurisprudência travam a respeito da execução da decisão condenatória. Então, há um entendimento clássico no sentido de que não se pode falar em execução de uma decisão declaratória. Por quê? Porque ela não teria força executiva a não ser com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, porque ela apenas vai declarar a existência e a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica. Não caberia que se fizesse, nesse caso, a execução dessa sentença. Agora, há outros autores, como, por exemplo, o professor Teori Zavascki, que foi ministro da STJ e foi ministro da STF também, e esses tribunais, eles possuem julgados também nesse sentido, de que a decisão que seja advinda de uma ação meramente declaratória tem, sim, força executiva. Inclusive, quando nega a existência de uma obrigação. Quer dizer, é possível que se retire dali um título executivo judicial e esse título executivo judicial seja objeto de um futuro cumprimento de sentença. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar, então, sobre o artigo 20. Nos vemos no próximo vídeo e eu te convido, mais uma vez, a deixar o seu like aqui, curtir esse canal, espalhar ele por aí, se inscrever. Se você ainda não é inscrito e quer receber notificações, você, além de se inscrever, tem que clicar no sininho, justamente porque a cada semana eu vou publicar dois vídeos novos sobre o CPC de 2015, com artigos comentados do CPC de 2015. E aí, para você não perder essa ordem nos artigos, eu te convido a curtir, a se inscrever no canal e a clicar no sininho para receber notificações. Agradeço pela audiência e nos vemos na próxima. Até mais!